Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat nesse canal delicioso? Sim rapaz, nós trouxemos aí recentemente galera, aqui no canal, todos os Brutalites do nosso querido Nuzbe Cybert que a gente desbloqueia lá, evoluindo os níveis de maestria do personagem E neste vídeo aqui, nós vamos fazer uma dobradinha, sim, porque eu vou mostrar pra vocês todos os Brutalites desbloqueáveis de Cyrax e Sektor Então, sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camiola.net E confiram o vídeo que publicamos mais cedo falando sobre a possibilidade de eles resetarem as temporadas do Invasões De forma que nós não tenhamos uma temporada 9, mas sim, novamente, a temporada 1 Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, vamos que vamos, sem mais delongas, deixa eu selecionar aqui Versus Local, pra gente poder selecionar as nossas personagens Vamos lá Aqui nós tínhamos feito do Nube, vamos começar pelos Brutalites da Cyrax E aí a gente vai selecionar aqui a nossa cobaia de sempre Reptile E sim, bora, eu vou fazer um cortezinho aqui pro final das lutas pra gente poder conferir esses Brutalites Vamos lá Bora lá, galera, o primeiro Brutalite aqui da nossa querida Sector, obviamente, é o do gancho Então vamos, pum, tome um gancho aí, cheio de serrinhas pra poder ficar esperto É isso, bora lá começar a ver os outros Brutalites da personagem Bora lá, ver o primeiro Brutalite dela aqui, que é o do agarrão Então eu tenho que fazer o agarrão pra trás com a personagem E apertar 3 pra baixo durante a execução do golpe Então, vamos ver 3 pra baixo, 3 pra baixo Foi Nossa senhora Eita Nossa, ainda foi a serrinha, cara Então tá bom, né? Bora lá pro próximo Seguindo aqui, meus amigos, vamos lá Finalizações, a gente tem que fazer o baixo, trás e o bolinha Que é aquele giro que ela sobe lá com o personagem e tal O chute serra, no caso ali, né? E a gente tem que segurar pra cima durante a execução dele Vamos ver Pra cima Opa Ah, 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 danado Eu cheguei a fazer isso aí no modo invasão, jogando Doideira, hein, mano? Doideira demais Bora lá pro próximo, minha gente Bora lá ver o seguinte Agora nós temos que fazer o trás, frente e quadrado Que é aquela espuma, né? Que prende o cara Deve ser espuma de captura Tá, o golpe final aqui E tem que segurar pra frente durante a execução do golpe Então vamos ver Não foi ainda Vamos lá Novamente aqui, peraí Tem que segurar pra frente Eu segurei quadrado, mano Quase que não vai, ó Vamos lá Segurei aqui Eu acho que tinha que ser amplificado, viu? Ó, voltando aqui, pessoal Esse eu preciso estar a um salto de distância Tem o último requisito ali, ó Que eu não prestei atenção Então vamos lá fazer de novo agora Com esse um salto de distância E segurando pra frente Vamos lá, hein? Um salto de distância Segura aí Pum Aí, agora foi Você é louco, irmão Deu aquela explodidinha marota ali, ó Bora lá pro próximo Bora lá pro próximo Brutality da personagem, pessoal Tá finalizando já Eu tenho que fazer X e Triângulo Isso aqui é uma String? Lá se vai, ô E eu tenho que segurar pra baixo Durante a execução dessa Stringzinha dela aqui, tá? Deixa eu só ver o negócio Ah, beleza Então tá bom É a bombinha que ela ataca no finalzinho Vamos ver Segurei pra baixo Aê, danado Nossa senhora Quase que eu mandei aquela bombinha no cara ali quando eu tava testando, sabe? Nossa, mas deu certo Vamos lá Último Brutality da Cyrex, meus amigos E pra poder fechar, galera Vamos ver aqui Finalizações Nós temos aqui, ó Coração gelado Isso aqui tem que tá no ar, ó Porque ali eu tô vendo que É pra poder fazer o salto E depois fazer o Triângulo Quadrado E Triângulo Bora ver o que que sai aqui agora Mandei a bombinha Subiu E aí foi, meus amigos Rapaz Desintegrou, maluco É isso Agora vamos lá pros Brutality da nossa querida Sector Bora lá, meus amigos Agora estamos aqui com a Sector Começando com o Brutality, obviamente, do gancho Bum Tome Nada vai me deter Nada vai me deter Sector wins Flawless Victory Bora lá Agora começando mesmo com os Brutality da personagem, hein Agora bora lá Começando mesmo com os Brutality da personagem Mesma coisa Agarrão pra trás E apertar 3 pra baixo Durante a sua execução Então vamos ver Agarrão pra trás 3 pra baixo E foi Ah Esse a gente tinha visto, rapaz Há um tempo atrás A Netherrealm tinha revelado pra nós Você é insignificante Pros Linquais Cê é doido, irmão Doideira, doideira Vamos lá pro próximo Seguindo aqui, meus amigos Com a próxima finalização da personagem Tem que fazer o lança-chamas Né O traço-frente ali O triângulo E segurar triângulo mesmo Durante a execução do golpe Então vamos ver Segurou E tostou Rapaz Doideira, hein, mano Fogão brabo ali da nossa querida Sector Bora lá pro próximo Brutality, hein Seguindo aqui com a próxima finalização, meus amigos Vamos ver Finalizaciones Temos aqui o pode atirar Onde nós devemos efetuar esse golpe E segurar pra baixo Durante a execução dele Aquele salto que ela dá Depois ela desce no oponente Vamos ver Segura pra baixo Nossa senhora Seu combate é incompetente Ok, né Ok Bora lá pro próximo Hora que vem o próximo, meus amigos Deixa eu ver Nós temos aqui Nós temos aqui uma string da personagem Que nós temos que fazer Então é bolinha Bolinha, triângulo E quadrado e x junto E a gente tem que segurar pra trás Nesse caso aqui Durante a execução do golpe Beleza Vamos lá Segurando pra trás Show Segurando pra trás Tum Pegou Bom senhora Au Esse golpe me lembrou a Jack Rapaz, que espremida no tomate ali, hein É isso Vamos lá pro próximo Brutality, minha gente E bora lá pro último Brutality aqui Da nossa querida Sector Nós temos que fazer Aquele tiro de foguete que ela tem, né Aquela harmônica O trás-frente e o quadrado Tem que ser o quadrado durante a execução do golpe E deve ser um foguete não guiado Ou seja, não precisa amplificar E não tem especificação de distância também Mas beleza Vamos lá Segurar quadrado Tome Nossa senhora Cê tá é doido, irmão É isso, meus amigos Então esses são todos os Brutalities de Cyrax e Sector E antes da gente fechar o vídeo Bora conferir o outro Fatality que elas tem, né Que a gente desbloqueia nos níveis de Maestria Que não foram mostrados nos trailers Rapidinho, vamos lá Ó, aproveitar que nós já estamos aqui na Sector Bora ver o Fatality dela primeiro O outro Opa Ih, rapaz Vai cremar o maluco Nossa senhora Carbonizou Coitado mesmo Cê é louco Olha Sobrou nada Só pó Só cinzas Doideira demais, mano Agora vamos lá pra ver o segundo Fatality da Cyrax Bora lá, meus amigos Ver o Fatality da Cyrax Oi Ih, rapaz As bombinhas Coladas no corpo Espuminha Prendeu as bombas Cê é doido, mano Fatality Ô, louco É isso, minha gente Então Esses são todos os Brutalities De Cyrax Sector Assim como o outro Fatality Delas também Que a gente só tinha visto Um diferente, né Nos seus trailers aí Divulgados dos personagens e tal Espero que vocês tenham curtido Deixa aqui embaixo agora Nos comentários O que vocês acharam De todas as finalizações Das personagens Se vocês gostaram e tal Se teve algum Que você não curtiu tanto Eu vou adorar ver os comentários De todos, pessoal E mais uma vez Não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Para a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Para todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos